Já descobriram os melhores patterns para Desert Eagle Heat Treated, uma das skins mais cobiçadas dessa nova atualização do CS2, chamada de Arsenal, que é um passe de batalha, não é exatamente uma operação, né pessoal? Realmente não dá pra chamar isso aqui de operação, porque não existem missões específicas, simplesmente você pode jogar o game pra ganhar a experiência desse evento, ganhar as estrelas e trocar depois pelas skins. E bom, uma das skins que mais a galera deseja ter, e eu tô vendo muita, muita gente gastando as 25 estrelas nessa Digo aqui, tá? É ela, a Desert Eagle Heat Treated, né? Basicamente tipo uma Case Hardened, uma espécie de skin Blue Jam, que quando você dropa vai vir com um dos mil patterns possíveis, e respondendo a pergunta se vale ou não vale gastar as 25 estrelas nessa Desert Eagle, bom, todas as pessoas aqui já droparam no primeiro dia uma Desert Eagle Heat Treated, e a maioria das skins na realidade são assim galera, essa aqui é tipo a face feia da Desert Eagle nova, vários e vários e vários patterns são realmente bem feios, quanto menor o desgaste mais azul vai ter, no caso do pattern ser um pattern azul, né? Um pattern Blue Jam, mas como vocês podem ver, eu tô inspecionando várias aqui, e não é tão fácil assim encontrar uma Desert Eagle Heat Treated com bastante azul. Possivelmente seja até mais difícil de ter azul nessa camuflagem do que na camuflagem Aquecimento de Aço, onde a gente tem realmente as primeiras Blue Jams, agora, algo que, cara, realmente não dá pra negar, é a nova Blue Jam, porque eu vou mostrar pra vocês aquela Eagle ali, no melhor pattern possível. Tenham em mente que, tipo, isso daqui é um pattern bem ruim, esse daqui é um pattern que já começa a ficar bom com um pouquinho de azul, mas não é isso daqui que é a Blue Jam. Esse é um guia que foi feito no primeiro dia do passe de batalha, ranqueando os patterns com mais azul dessa Desert Eagle Heat Treated, e olha aquele pattern 490, ele parece que tem 91% de azul. Algumas pessoas já droparam essa Eagle com o pattern 490, todas nas últimas horas, e detalhe, todas ainda estão em trade lock. Mas enfim, tá aqui, se liga só, essa é a nova skin Blue Jam do CS2, algo que eu acho que nem todo mundo tinha percebido que tinha todo esse potencial logo de cara. Mano, essa daqui é a Desert Eagle Heat Treated com o pattern que supostamente é o mais azul de todos, com 91% de azul, e olha isso, dos dois lados ela é azulona, mano. Na moral, eu achei sensacional, tá? Só que assim, essas skins só vão chegar no mercado daqui 7 dias. Com essa grande atualização, rolou uma mudança também, que todos os novos itens, quando você recebe no seu inventário, eles não podem nem ser vendidos durante os primeiros 7 dias, igual dava pra fazer antigamente, né? Então, daqui a 7 dias vão começar a aparecer essas skins no mercado da comunidade da Steam, e eu quero colocar as minhas mãos em uma dessas Desert Eagle Blue Jams. Quanto que podem custar? Olha, o pattern top 1, como tá muito hypado, eu diria que facilmente, em floats baixos tipo Factory New, podia chegar a 10 mil reais no começo. A questão é que os patterns principais, né? Os 4 melhores patterns, tem uma diferença pequena de azul entre eles, então eu não acho que o preço do pattern top 1 vai ser muito mais alto do que os patterns top 2, top 3, top 4. Essa daqui é a Desert Eagle com o segundo melhor pattern, que é o 148, já foi dropada uma em Minimal Wear no primeiro dia dessa atualização, e parece muito com o pattern top 1, se me apresentarem as duas, colocaram lá do lado, eu não sei dizer qual que é qual, portanto, é, eu acho que o preço pode variar muito nesse começo, e cuidado, se você pegar uma dessa, cuidado pra não vender muito barato. Agora, pra responder a pergunta se vale ou não vale a pena abrir essa Digo, investindo aí 25 dessas estrelinhas, cara, eu diria que não é tão fácil conseguir 25 estrelas, e a maioria das vezes vai vir uma Desert Eagle com quase nada de azul, então é um alto risco pra uma recompensa aí. Meu próximo vídeo vai ser bem interessante também, porque eu vou falar sobre chaveiros, então fica acompanhando o canal, a gente vai debolhar tudo sobre essa atualização, esse passe de batalha do CS2, que as pessoas estão comparando com, basicamente, a primeira atualização grande, que adicionou ao CSGO skins, né, essa daqui é a primeira grande atualização do CS2 realmente que a gente tem, que adiciona essas skins, né, várias skins ao mesmo tempo, e outra skin que eu vi que muita gente tá com curiosidade e dúvida, é a respeito da M4-1S Fade, também é uma skin pattern-based, ou seja, o pattern dela influencia na estética, e aqui a gente tem, obviamente, a variação, a porcentagem de fade, de 80 até 100%. O que vale mais, como identificar, né, daqui pro futuro já, é legal a gente saber como é que vai funcionar a M4-1S Fade, igual a gente viu agora a Desert Eagle Restricted, e a informação que eu tenho da M4-1S Fade, é que essa daqui é a M4-1S com 80% de fade, ou seja, tem pouco roxo e tem bastante dourado, tá, bastante dourado no silencer, chega até um pouco de prata aqui no finalzinho, e pouco roxo aqui no início da skin, significa que vale o mínimo possível, digamos, né, o mínimo de fade, o menor valor possível. Agora, o contrário, que é o 100% fade, você vai ter o máximo de roxo aqui no início da skin, veja como é que o paint também fica bem vermelhão, e o mínimo de dourado lá no silenciador. Essa daqui é a M4-1S 100% fade, que com certeza vai ter overpay, porque coisa linda demais, mano, olha isso daqui, essa skin tá entre as minhas favoritas dessa atualização. Agora, vamos falar de uma polêmica. Além da Desert Eagle Restricted, a gente teve também a 5-7, e eu queria entender por que que a Valve fez isso, já que as 5-7s Restricted vão se comportar igualzinho as Desert Eagle, acho que vocês perceberam a ideia. Dá pra ver aqui, ó, um pouco de azul, e esse é um pattern aleatório, não é um dos melhores patterns. Diferente da Jiggle, as pessoas vão dropar essa 5-7s sem gastar muitas estrelas, digamos assim, mas aparentemente as pessoas estão loucas pra pegar aquela Jiggle, e poucas 5-7s até o momento foram dropadas. A gente pode ver que tem uns patterns horríveis, igual a Jiggle, né, que não tem nada de azul, nem tem cor a skin, essas daqui não vão valer nada. E ao inspecionar alguns drops, tá, dessa 5-7s, eu já encontro um aqui, preocupante demais, eu vou explicar por que que é preocupante. Essa daqui é uma variação dessa 5-7s Restricted, com um pattern que tem bastante azul. Percebo que a pessoa já até aplicou ali um chaveiro. Cara, a minha preocupação é, tá aparecendo demais a 5-7s Case Hardened, tá, essa daqui é a nova Heat Treated, talvez esse daqui seja um dos melhores patterns, dois hatch 3, um pattern aleatório, ainda não tem um guia pra isso, e tipo, essa daqui é a minha 5-7s Blue Jam, Case Hardened. Então, queria entender qual que é a necessidade da Valve utilizar a 5-7s, pra receber essa nova camuflagem, essa nova skin aí, Heat Treated, já que agora a gente vai ter a 5-7s duas vezes Blue Jay no game, além da Case Hardened, vão existir as concorrentes delas, que são as Blue Jams Heat Treated. Cara, aí eu achei uma sacanagem da Valve, podia ter feito em qualquer outra skin, cara, de pistola, literalmente, qualquer outra, mas escolheram bem a 5-7s, que já tinha a sua versão Case Hardened, a sua versão Blue Jam, então assim, eu acho que foi uma jogada bem burra da Valve, eu entendo que Heat Treated é um estilo diferente de camuflagem, do que o aquecimento de aço em si, mas o aquecimento lá do aço e o calor daqui é a mesma coisa. No fim das contas, eles só criaram um outro termo pra algo que já acontecia faz tempo na vida real, que é as pessoas aquecerem o aço ali, das facas, das armas, e fazerem que fique com essa coloração azul. Podia ter só escolhido uma arma diferente e fez a 5-7 de novo. Se eu tô preocupado que a minha 5-7 vai cair de preço ou não, não tô muito preocupado não, mas de qualquer forma, nem nada a ver. Portanto, agora é a gente decidir o que fazer com os nossos pontos. Eu tô pra comprar mais passes, vou ativar 5 passes aqui de uma vez, que eu acho que vale muito mais a pena. Em breve eu falo um pouco mais a respeito disso também. Vou produzir mais conteúdo aqui no canal pra vocês a respeito de todas essas skins e ver também um pouco mais as variações e ações de patterns que existem também aqui nos chaveiros, algo que eu descobri recentemente. Então, acompanha o próximo vídeo do canal. Se você quer que daqui a 7 dias eu tente comprar uma Digo Blue Gem, deixe um comentário aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou!